Olá viva, cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. O Convento de Santa Clara vai estar aberto ao público no próximo fim de semana, entre as 10 e as 18 horas, no âmbito das comemorações do dia de Vila do Conde. Os visitantes vão poder ficar a conhecer um pouco mais sobre a história da fundação do mosteiro, a presença das monjas, a instalação da casa de correção e a presença dos salesianos. Uma oportunidade a não perder para visitar por dentro um dos ícones de Vila do Conde. O MAPADI vai ser a instituição beneficiada e apoiada com a organização da primeira taça da Póvoa em paintball. António Ramalho, presidente da direção do MAPADI, agradeceu o gesto do Clube Poveiro e lembrou que tal como os Rangers, a filosofia é desafiar os limites e diminuir as diferenças. Eu penso que estes 40 anos tivemos realmente presença, fomos presenteados com várias ofertas neste aspecto em termos de receita, mas mais importante do que isto é as parcerias que temos conseguido ao longo destes 40 anos, partilhado com várias associações. Portanto, esta partilha e este, no fundo, as receitas, mas também as parcerias que foram estabelecidas, é a riqueza que eu acho que o MAPADI tem tido nestes 40 anos ao longo do tempo, porque a comunidade de Poveira é efetivamente solidária. Nós sentimos, não só da população, que no fundo, usando as instalações, estão também a contribuir para a instituição e para a sua sustentabilidade, também as organizações privadas têm tido a solidariedade com a instituição, o que para nós é realmente importante. Portanto, as receitas, mas também esta perspectiva da parceria e daí o nosso agradecimento por mais esta receita, que vamos ter esta parceria com os Rangers da Polo Club. Já abriram as inscrições para a 25ª edição do Curtas de Vila do Conde, Festival Internacional de Cinema. A edição deste ano vai decorrer entre os dias 8 e 16 de julho. São aceitos novas curtas metragens, produzidas em 2016 ou a produzir em 2017, de duração máxima até 60 minutos, em película 35 ou 16 milímetros ou digital. Os filmes podem ser inscritos através do site do festival ou na plataforma Film Freeway. Pelo desporto em futebol na 2ª Liga, o Varzim vai atualizar calendário ao receber na Pove a equipa da Académica de Coimbra. Este é o único jogo marcado devido à paragem dos campeonatos, devido aos jogos da Seleção Nacional. Lembrar que, em caso de vitória, a equipa comandada por João Eusébio reduz a distância ao 2º lugar para 4 pontos e continua na luta pela subida de divisão. Este fim de semana, a Marginal de Vila do Conde recebe mais uma edição da Grande Corrida da Marginal, composta por uma prova de atletismo e uma caminhada, este ano com partida e chegada na Avenida Brasil, junto ao Forte de Vila do Conde. A prova vai ter o seu ponto de retorno na cidade da Póvoa de Varzim. Esta iniciativa conta com a organização da ProEventes e com o apoio das Câmaras Municipais de Vila do Conde e Póvoa de Varzim e da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Bom fim de semana, já sabe, toda a informação e utilização constante na página de notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.